Muitos me conhecem Pelo nome Outros me conhecem Só de ouvir falar Alguns são de perto Outros de longe Com licença eu vou Me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Exuá O pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz do fim do túnel Não é sobre religiosidade Não é sobre religiosidade Mas conhecido como Exuá, o pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a força quando a sua acabar E se precisar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu sou teu relacionamento Eu sou teu pai Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Não é sobre religiosidade E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Não preciso de formalidade Não preciso de formalidade Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar É só chamar Não é sobre religiosidade Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Eu sou teu pai